Música Fala aí moleca de tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel Bivão, comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais transferências e informações sobre o mercado da bola, beleza? Tão deixando aqui um pouco o futebol virtual de lado e estou trazendo aqui o futebol real aqui pra vocês Então se vocês curtem e apoiam esses vídeos, não esqueçam de deixar o seu gostei meu parça, deixa o seu like aí embaixo Que eu vejo esses vídeos sempre continuarem dando muitos likes Eu vou ver outros vídeos também que eu posso estar trazendo falando sobre futebol na realidade Mas é claro, nunca deixando de lado o futebol virtual também, beleza? Também se inscreve no canal aqui embaixo pra não perder as futuras informações do mercado da bola Todas as transferências que ocorreram daqui pra frente eu vou trazer aqui pra vocês também, beleza? Mano, vamos lá pro vídeo Bom pessoal, antes que alguém de vocês comente, porque eu vi que algumas pessoas falam nos vídeos que eu posto nos comentários Que pensam que não, mas eu leio os comentários Que parece que eu falo meio gripado, né cara? Mas exatamente, eu estou gripado porque ultimamente vem fazendo um bom frio aqui Então fica meio difícil não pegar uma gripe, por isso que eu estiver falando um pouco errado assim as palavras É quanto a isso, cara Mano, mas isso não importa, vamos falar aqui sobre as transferências que estiveram ocorrendo Aqui, deixando claro que eu não trago só transferências confirmadas Mas eu trago rumores que estão ocorrendo também E agora uma transferência confirmada que é o Sigurdsson Jogador, ex-jogador do Swansea Mano, meio atacante, é o meio armador dos sonhos É um cara muito bom, clássico camisa 10 E foi sendo contratado pelo Everton Grande equipe, Sigurdsson, ex-jogador no FIFA pelo menos Mano, há uns anos atrás eu sempre utilizava ali no meu Ultimate Team E é um cara muito, muito bom que vai se ajudar muito o Everton Cara, que é um time que, velho, tá se reforçando Tá contratando bons jogadores E, mano, quem sabe buscar alguma coisa melhor do que veio nos últimos anos Então o Sigurdsson é uma, mano, uma grande opção E o grande jogador que eles estiveram contratando E um dos principais, velho Minha risca dizer que é um dos principais desse mercado da bola E agora vamos pra mais uma confirmada Bom, o Mila está se reformulando Ele está contratando bons jogadores Jogadores muito caros e alguns vão ficando sem espaço E é o caso do Baca Colombiano joga muita bola Um atacante se destacou no ano passado Mas realmente esteve deixando de lado E o Mila acabou por vendê-lo para o Villarreal O time espanhol esteve contratando o Baca Colombiano, grande atacante Um atacante muito bom Marcador de gol, matador E agora é o novo reporço do Villarreal Grande contratação O time espanhol faz tempo que não vem de anos de glórias Era um time muito forte É um dos principais times da Espanha Pelo menos lá em 2010, 2011 Velho, perdeu um pouco da sua fama Chegou a ser rebaixado nesses últimos anos Então, velho, o Taty Tão se reformou lá E o Baca é um grande jogador Que eles acabaram por contratar Vamos pra mais uma transferência confirmada Bom, pessoal, vocês estão vendo Ele está tendo muita transferência confirmada E, mano, estou certeza que a maioria de vocês Não sabia dessas informações É que Gabriel Talisca Ex-jogador do Arsenal Pelo menos eu sei que vocês não podem conhecer ele Pelo futebol dele Mas muitos conhecem pelo FIFA Porque ele é muito utilizado no time em TT Gabriel Talisca, brasileiro da Premier League Foi sendo contratado pelo Valencia Gabriel Talisca é um novo reforço do Valencia Excelente contratação O jogador já chegou a ser Algumas vezes convocado Para a seleção brasileira Só que há um bom tempo Já não apresenta um futebol De alto nível Mas, sem dúvida Foi uma grande contratação Para o time espanhol também Que agora, assim como o Vila Real Assim como já se tem anteriormente Não vive os anos de glórias De os anos pra cá Realmente está perdendo Muito rendimento e conhecimento no futebol E contratou esse grande jogador Grande zagueiro Que vai reforçar demais a defesa do time E, sem dúvida Ficar bem mais complicado Para os adversários Fazerem os gols Mas, sem dúvida Grande contratação para o Valencia Pronto Agora vamos falar de um rumor Pelo primeiro do vídeo Bom O rumor seria que Vidal estaria deixando O Bayern de Munique E indo para o Milan Bom, pessoal Isso é Nesses últimos dias Que o Milan sim Está assondando o Vidal Isso é oficial Só que, velho Eles já mandaram proposta Só que o Bayern de Munique Está muito, muito Tentado a segurar Nesse grande jogador Que é o Vidal Mas, eles sabem Da força do Milan Se o Vidal realmente Quiser sair E deixar o Bayern de Munique Eles sabem Que não vão conseguir competir E convencer o jogador A ficar Porque, eles sabem Que o Vidal Provavelmente vai ganhar Mais dinheiro Do Milan E, quem sabe Vai apresentar o futebol De alto nível lá Porque, atualmente Não vem estando 100% Lá no Bayern de Munique Isso, pelo menos É a minha opinião Então, ele Na visão deles Se o Vidal Quiser se sair E deixar o Bayern de Munique É, velho O Milan vem forte E vai se levar Esse grande craque, velho O Milan tem interesse Não tivemos ainda Um pronunciamento oficial Por parte do jogador Mas, assim Que em breve Tivemos mais informações Eu vou trazer pra vocês E agora vamos falar Em que o Raktit Poderia estar aparecendo No Liverpool Bom, pessoal Tivemos nesses últimos dias É claro O rumor de que Filipe Coutinho Estaria sendo contratado Pelo Barcelona Cada vez mais forte Cada vez mais forte Vem estando esse rumor E muitas pessoas Vêm falando que Que essa contratação Já é certa Mas, nesses últimos dias O Liverpool surpreendeu Ao pedir a troca Pelo Raktit Bom, eles Na verdade Não estão pedindo Só a troca Porque se isso Realmente acontecesse Seria uma Mano Uma contratação Entrando pro Barcelona Mas, eles pedem a troca Ou seja O Raktit Mais uma Quantinha de dinheiro E isso Realmente não agradou Muito o Barcelona Porque o Barcelona Tem dinheiro a se investir E que é simplesmente Só contratar o jogador Pelo dinheiro E não mandar o jogador Deles para o Liverpool Só que o Liverpool Realmente mostrou Que o interesse Em ter o Raktit E liberar o Coutinho Mas, uma quantia de dinheiro Realmente É um dos únicos caminhos Que mostre Que o Coutinho Está de saída Bom, pessoal O Liverpool está interessado Em Raktit E quer usar O Filipe Coutinho Já que vê Que o Filipe Coutinho Está querendo sair E ir pro Barcelona E quer se aproveitar Dessa situação E aproveitar e liberar o Coutinho E pegar um grande jogador Que é o Raktit Bom, o que vocês acham sobre isso? O Barcelona Aparentemente Não está afim De fazer Essa contratação Por esse meio Quer contratar pelo dinheiro Quer investir Não quer liberar Mais jogadores Bom, e vamos Para uma transferência confirmada E todo mundo já sabe Dessa, né pessoal? Só que eu não trouxe aqui Para vocês E eu já vou falar Nesse mesmo vídeo Paulinho é o novo Reforço do Barcelona Isso todo mundo Já sabia Porque apareceu Inúmeros jornais esportivos Inúmeros canais No YouTube Também já noticiaram Essa informação anteriormente Só que eu já estou Trazendo aqui para vocês E o Barcelona Pagou 40 milhões De euros Pessoal Mano, a minha sincera opinião Não valeu nem um pouco a pena Porque o Paulinho Já é um jogador Uma ideia de avançada Já provavelmente Está encaminhando Para o fim de sua carreira E o Barcelona Paga 40 milhões de euros Para um jogador Como o Paulinho Não vale a pena Cara Eles Mano, eles devem estar Em mente O que eles estão fazendo Porque realmente Eu não entendo O que eles estão tentando fazer Com esse tipo de contratação Né cara Gastar 40 milhões de euros Para um jogador De mais de 30 anos É um absurdo Né cara Mas eles tem Números especialistas Que podem falar Muito melhor do que eu Pelo menos na minha opinião Isso não valeu a pena Mas eles devem estar Com um planejamento lá Que provavelmente Essa contratação Faça algum sentido Estou muito ansioso Para ver Nesses próximos dias O que o Paulinho Vai render Porque se ele não corresponder Ao valor investido nele A torcida vai pesar Em cima Cara E vai se cobrar Muitas mais contratações Que sejam realmente De peso Assim como foi A saída de Neymar E vamos para uma transferência Confirmada Bom pessoal Essa para mim De longe é a melhor do vídeo Pelo fato de realmente Ser confirmada Não ser um rumor É que Matuidi Sim pessoal É o novo jogador Da Juventus Bom Juventus Contra torcinho Matuidi E é um grande jogador Grande volante Ele não já fazia Ele já não fazia mais parte Dos planos Do PSG O PSG já estava em mente De liberar Realmente Por uma boa quantia Para pelo menos Recuperar uma boa parte Do dinheiro Que foi investido Do Neymar Eles já estão Com uma lista De jogadores Que estão também Pensando em vender E outros jogadores Que fazem parte Dessa lista É o Lucas E você não viu O meu outro vídeo Falando sobre a transferência Do Lucas Está aparecendo um card Aí em cima Bom Matuidi já estava Nos planos Do PSG Vendê-lo E conseguiu vender Para o grande time Juventus Agora vai ser Uma grande contratação Quem sabe Para entrar no lugar Do Quedira Que não é Na minha opinião De longe Não é um bom jogador E não corresponde Ao tamanho da camisa Da Juventus Agora Juventus contratou Um grande jogador Matuidi Francês Volante excelente E vai sim Ajudar muito Nos planos Do técnico Da Juventus E vamos para a próxima Informação Do que o Barcelona Poderia estar contratando O Draxler Bom pessoal Se como eu já falei Do Matuidi O PSG está com planos De liberar mais jogadores Pessoal Contratou o Neymar O investimento Foi gigantesco Porque vale a pena lembrar 825 milhões de reais Não é pouca coisa E eles estão Tentando liberar Alguns jogadores Para recuperar Uma boa parte do dinheiro Conseguiu liberar o Matuidi O próximo Poderia ser o Lucas E o Draxler Foi oferecido Para o Barcelona Bom Draxler Pode estar aparecendo Como novo reforço Do Barcelona E eu não vejo Por que não O time que desembolsa 40 milhões de euros Por um jogador Como o Paulinho Por que não Contratar uma promessa Um grande jogador Um grande meia-armador Como o Draxler Draxler é um jogador Incrível Eu realmente gosto Muito dele Jogador alemão Joga demais É uma grande promessa Para o futuro Quem sabe Pode estar entre os melhores Do mundo Nos próximos É claro Nos próximos 10 Ou 6 5 anos Esse jogador Pode sim Se destacar muito Na carreira O cara tem muito potencial E o próprio PSG Ofereceu ele Ao Barcelona Viu a situação Do Barcelona Não está nada fácil E quem sabe Se o Draxler Quiser E tiver O consentimento Das duas partes O Barcelona E o Draxler Quem sabe O Draxler Pode estar aparecendo Do Barcelona Mas eu vejo Que na mente Do Barcelona Realmente As prioridades Continuam entre Coutinho E Dembélé Mas eu acho Que se essas duas Transferências Acabarem não dando certo Porque velho Uma novela Que está se estendendo Muito Temos há muitas Semanas Com essas informações Na mente Será que o Coutinho Vai para o Barcelona Será que não vai E se acaba acontecendo Alguma coisa Para ele acabar Não indo Quem sabe Eles podem estar Escolhendo um plano B E optando por E optando por contratar O grande O grande alemão Draxler E vamos para a última Informação do vídeo De hoje Que não passa De um rumor Um rumor Muito, muito Forte De se concretizar Eu não sei Pelo O grande jogador É muito famoso É o Bale O Bale Dos anos da carreira Dele Pode ser Muito viável Para o Real Madrid Vendê-lo Sim Mano A única coisa Que impede Isso é por parte Do Bale Que eu não vejo Que ele está Tanto assim Querendo sair do clube Mas caso isso Realmente se concretize Provavelmente Pelo que eu li Ele já até acertou Um contrato Um valor de contrato Com a equipe Do Manchester United Então se isso Realmente se concretizar Vai ser uma boa Contratação Para o Manchester United Eu acho que o Bale Realmente é jogador De Premier League Pessoal Vai dar certo No Manchester United Isso eu não tenho dúvida Está sem um pouco De espaço no Real Madrid É reserva Então quem sabe Eu mesmo Se eu fosse o Bale Se eu fosse o Real Madrid Se eu fosse o Manchester United Se eu fosse todas Essas equipes Se eu fosse o Bale Velho Melhor contratação Melhor negociação Que pode acontecer É o Bale Realmente estar saindo E deixando para o Manchester United Vai beneficiar Todas as partes Então realmente Se isso acontecer Vai ser Muito bom Para todas as partes Para o comprador Para o vendedor E para o próprio jogador Sem dúvida nenhuma disso Bom pessoal Essas foram as informações Do vídeo de hoje Essas transferências Que estão ocorrendo Nessas últimas semanas Não esquece de deixar aqui Nos comentários A sua opinião De qual transferência Vai se concretizar E de qual não vai Então não esquece também De deixar o seu like Aqui embaixo Deixe seu gostei Que sempre me ajuda E se eu ver Que tem muitos likes Eu vou trazer outros temas Aqui também Se serem transferências Outras coisas Que vocês podem Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Da mesma forma Então vem se inscreve Aqui embaixo Para o vídeo E assistir os vídeos Eu vou ficar por aqui Até a próxima E Anderson E passar por aqui E atascal Eota E ora E solitary